E aí galera, vídeo novo pro canal e hoje eu vou ensinar vocês a andar de moto automática Teve gente que me pediu, pô ué, tu faz um vídeo aí como é que anda de moto automática Porque eu não sei não, no caso dessa aqui é a Scooter PCX da Honda, beleza Esse vídeo não assista com pressa, não é um vídeo pra você assistir correndo Tenha paciência, assista até o final Se você não dá pra assistir até o final no momento, assista em outra hora Deixa pra assistir em outra hora, mas assista até o final pra quem quer aprender Então vamos lá, pra quem já anda de moto manual, essa moto não tem neutro Não existe neutro nela, não existe embreagem Se não existe embreagem, não existe troca de marcha, não existe redução E não existe freio motor, beleza Pra quem anda na manual, pra quem nunca andou na manual e nem na automática Assista esse vídeo aqui, que vocês vão aprender Então vamos lá, pra os comandos bem básicos Vou começar aqui pelo freio Desse lado aqui, esquerdo da moto, é o freio traseiro Do lado direito, é o freio dianteiro Pra ligar a moto, vamos lá, presta atenção Tem esse cabinho aqui ó, no caso da PCX Joga pra cá, ele trava lá ó, a direção ó Você não encaixa a chave nenhuma aqui ó No caso da PCX, quem for comprar aí Aí pra abrir ó, joga pra cá e abre É esse negocinho aqui ó, vai focar a câmera Pronto, abriu, você pode colocar a chave aqui ó Colocou a chave, girou até esse símbolo aqui ó Girou, liga a moto Ligou a moto, pronto Vamos passar pra parte de cá Aqui ó, é o pisca alerta Pisca alerta, pra desligar, dá outro toque Aqui é onde dá a partida Vou ensinar vocês como é que liga a moto Aqui é a buzina Buzina, seta, farol alto, baixo Aqui é o índice top Como é que funciona, você liga ele Você ligou ele lá ó E parando assim na leira Depois de 3 segundos Sem mexer em nada, ela desliga Vou mostrar na prática também, beleza? Então já mostrei pra vocês como é que liga a moto Pra cá galera, tem um símbolozinho do cadeado Quer travar a moto, gira pra cá Quer abrir o combustível É aqui mesmo que fica nessa bolinha aí ó Abriu o combustível Aperta aqui, abriu lá Fecha A mesma coisa é pra abrir o banco Só ia apertar aqui também ó Mostra tudo pra vocês aí ó Abriu o banco, já foi Vai ser um vídeo longo Esse vídeo vai ser um pouquinho longo Pra explicar tudo direitinho pra vocês Mostra tudo que tem no painel agora Quilômetro total O sol tá de encontro Sol tá bem de encontro Quilômetro total Combustível Marca AVG Tem aqui o AVG Que marca média Tem marca as horas também, beleza? Aqui é injeção, farol alto e baixo Vamos partir agora Como ligar a scooter E como sair com ela Só vou trocar de câmera aqui galera E passar pro capacete Já botei a câmera no capacete Então pra entrar Pela aqui Pra ligar a moto Tira o descanso Aperta o freio Traseiro E dá partida aqui ó Confere se a chave tá lá no lugar Tá na posição pra ligar Pronto Ligou o painel Aperta o freio traseiro e liga Tá vendo? Já ligou a moto É assim que liga a automática Aperta o freio E dá partida Pra sair com ela Como é que faz pra sair Só é acelerar Ela é câmbio CVT galera Câmbio CVT É só acelerar E frear Acelerou Vou segurar aqui ó O que você tem que treinar É a dosagem da aceleração Pra você Não fazer de vez Tá vendo? E tomar susto Não acelerem de vez O que você vai fazer Pra não tomar susto? Você vai Acelerar devagar Acelerou devagar Vai com o pé no chão Vai engateando E vai testando Acelera e para O Edson Largar o acelerador A moto morre Não morre não galera É automática Ela fica parada Se acelerou Solta A aceleração E deixa ela parada Que ela não morre Ela não morre De jeito nenhum Acelera de novo Ela vai se embora É assim que sai com a moto Você nunca vai sair de vez Com a moto Pra quem tá aprendendo Pra quem já anda na manual Só ia acelerar Bota os dois pés Já fui Quer parar a moto O Edson Como é que para a scooter Aperta o freio Apertou o freio Ela não morre De jeito nenhum Ela não morre Tá vendo? Só ia apertar o freio Mesma coisa O freio Se aperta suave Bem suave Pra quem tá iniciando agora No mundo das duas rodas Beleza? É assim que sai Com a automática Ela não morre Galera Você pode parar Em qualquer lugar Que ela não morre Deixa eu descer a ladeira Ela não tem freio Motão Então você tem que ir Você tem que ir freando Beleza? Vou parar aqui Situação de trânsito Parou Ela tá ligada aí Deixa eu ver Se eu ligo O Edson Stop Aí pra vocês verem Uma coisa Que vocês tem que treinar É equilíbrio Treino equilíbrio Pra quem tá iniciando Treino equilíbrio E freio a moto E a dosagem da aceleração Pra andar na automática É mais fácil Do que a manual Como eu falei Vou repetir Não precisa Você não precisa Trocar nem de marcha E nem reduzir Uma coisa Que eu quero ensinar Pra vocês O Edson Já que você tá aí na ladeira Como é que sai na ladeira Com a escuta Raramente eu vejo Raramente não Eu nunca vi um vídeo No Youtube Ensinando isso A sair com a escuta Na ladeira Nunca vi Então eu vou ensinar agora Mas antes disso Quem não é inscrito Deixa eu ver O Edson Stop Tá ligado Deixa eu ver se para aqui Ela vai desligar aí Deixa eu ver Desligou não Tá na ladeira Aí desligou galera Esse aqui é o O Edson Stop Ela desliga Por que desligou Tá ali ó Tá ligado o Edson Stop Aí a moto apaga aí Então eu vou ensinar agora A vocês Como sair na ladeira Com a escuta Eu vou aproveitar Vou fazer logo Completão Então pra você Que não é inscrito Tá chegando agora No meu canal Seja bem vindo Tem vários tipos de vídeo Que eu tô gravando Se inscreva Ativa o sininho Pra receber a notificação Do Youtube Todo meu vídeo Eu vou falar isso Se caso o Youtube Não notificar vocês Eu tô postando Dois vídeos por semana Beleza Dois vídeos por semana Então o Youtube Não notificou Vai na capa do canal Só apertar no meu nome Vai na capa do canal Que vai estar o dia E a hora Que eu tô postando Um vídeo novo Então Então tamo junto Deixe o like Ó A moto tá acelerada Só ia soltar o freio Agora aqui Ó Solta o freio E aí mantém a aceleração É assim que você sai Com a automática Na ladeira Não vi nenhum vídeo Ensinando isso Querem que eu faça de novo Ó aí Outra PCX É a moto É a escuta É a mais vendida Do Brasil Galera Eu vou fazer de novo Vou dar o retorno ali Vou sair de novo Na ladeira Pra quem não pegou Vou dar o retorno Aqui mesmo Eu vou Eu vou ligar O IDN Stop Pra vocês verem Que ela vai apagar De novo No meio da ladeira Liguei Tá lá no painel Tá vendo Se você ficar Com o IDN Stop Ligado Liga pra baixo E desliga pra cima Eu vou parar aqui de novo Ela vai desligar Ó Vamos lá Aí depois de 3 segundos Apaga a moto Apagou a moto Como eu tô falando Você não quer que ela morra assim Pra não ter susto Desliga pra cima Ó Desligou pra cima Apertou o freio Ligou Agora ela não morre Ó Ela fica ligada Eu só tô apertando o freio aqui Ó Dianteiro pra ela não descer Mas ela não tem embreagem Pra sair perto do traseiro Simula a embreagem Solta Acelera Acelerou Agora sim você solta Ela vibrou Ó Tá vendo ela vibrando aí Ó Ela tá pronta pra sair aqui Ó Acelerou Solta o freio A ladeira íngreme Não importa a ladeira que você tiver Ela vai sair Tem que praticar, né Então pra sair com a escuta É na ladeira É isso É uma moto fácil Aí pra quem Pra quem tá iniciando aí É mais fácil De andar no trânsito Lógico que você tem que ter toda a noção, né Tem que ter noção de trânsito Tem que ter noção de espaço Mais uma vez aqui ó Como eu desliguei o Adnistop Agora Ela lá Não morre A moto não morre mais aí Tá vendo Então é isso aí galera Eu não sei se ficou alguma dúvida Sobre Ó Acelerou Pã Solta Fazer o retorno aqui mesmo Fez o retorno Vamos embora Então esse é o vídeo aí da escuta Pra quem Eu ensinei a ligar a escuta Ensinei a sair no reto Ensinei a sair na ladeira Pra descer a ladeira Ela não tem freio motor Então só aí ó Ela tá ligada aí Só aí com freio Dianteiro e traseiro Aqui E vai descendo de boa Desde já Eu quero agradecer aí A seu Janice O gerente da loja Que disponibilizou a moto Pra mim Aí Quero agradecer a ele Pra quem tem interesse De comprar PCX Tá aí né Eu não sei se ficou alguma dúvida Se ficou Deixa aí nos comentários Que eu vou responder Assim que possível Então se você Conhece alguém Alguma mulher Ou A rapaziada mesmo Que não sabe andar de moto automática Compartilha esse vídeo Com essa pessoa Véi Assiste esse vídeo aí De Wellington Que ele ensina A andar de moto automática Beleza Compartilha esse vídeo Pra quem não me segue No Instagram Dá essa moral pra mim aí Me segue lá Dessa força Aqui No Youtube Eu tô duas vezes Duas vezes Duas vezes na semana Já lá no meu Instagram Eu posto tudo antes O que eu vou fazer Aqui no canal Então me segue lá Meu Instagram Vai tá passando aí Tá ligado E eu fiz o teste de rádio Dessa moto Falei os pontos Positivos e negativos Quem não conseguiu Presta atenção E não aprendeu Assiste Assiste o vídeo de novo E reveja o que eu ensinei Se não aprender Eu revejo o vídeo Eu fiz o teste de rádio Galera Dessa moto Falando mais do painel Falando mais do painel Falando a característica Dela Então eu vou deixar aí no card Também A característica dessa moto E eu tenho Rapaziada Uma playlist De dica de moto Pra quem vai iniciar no trânsito Pra andar no trânsito Ué tu não sei andar no trânsito Tenho medo do trânsito Eu tenho uma playlist Que fala Só dica de trânsito Então vou deixar passando aí também No card Vai tá o nomezinho Passando aí em cima Minha playlist De dica de trânsito Beleza E tem uma série também Que eu ensinei Minha amiga Fabiane Do zero Uma colega minha Ensinei ela do zero Até o avançado Só é clicar aí Nesse link aí Que eu deixei Vai tá passando aí Que vocês vão ver Todas essas playlists aí Então me segue no Instagram Eu vou devolver a moto agora Eu vou ficando por aqui Lembrando que eu também Vou fazer vídeo Da pop Vou ensinar a andar de pop Vou ensinar a andar de bis também E eu vou ficando por aqui Até a próxima Valeu Tamo junto Fui